Então é isso aí, começando o alfabeto, letra Q, não tem muita coisa, tem várias bandas, logicamente. Tá pensando em algumas, Quicksand é uma boa banda com a letra Q, tem aquele Question Mark and the Mysterians, uma banda meio psicodélica também, muito interessante, isso aqui não é um dicionário sobre as bandas com a letra Q. Eu tenho algumas aqui, vou mostrar justamente as que eu tenho na minha coleção em LP. Tudo isso aqui é só vinil, meus queridos. Primeira, vai, isso aqui é uma banda interessante, fundada ali no final dos anos 70, esse disco aqui, deixa eu ver, é 81, se eu não me engano, 1981, o nome dessa banda é Quarter Flash. O que era o Quarter Flash? Uma banda de pop com um pezinho na New Wave, característica maior deles, Rindy Ross, que era vocalista, era casada com um guitarista que era o Marvy Ross, e a Rindy, além de cantar ser a vocalista principal, ela tocava um saxofone que dava um belo diferencial pra banda. O maior hit deles tá aqui, Harden My Heart, uma ótima música pop. A banda no auge, ele gravou três álbuns, depois deu uma sumida, acho que gravou mais um álbum depois, mas enfim, eu vi uma foto da Rindy, ela tá bem, meu, e tá ainda casada com o Marv, que legal, né? Quarter Flash, então, primeira banda que eu mostro nesse alfabeto com a letra Q. Agora, logicamente, a banda mais esperada com a letra Q, toda vez que eu pensava em uma banda com a letra Q, me vinha o Queen na cabeça, uma das primeiras bandas que entrou na minha vida ali em 1977, 76, justamente com o álbum News of the World, que tá aqui também, banda que já teve aí biografias, já teve até a biografia cinematográfica também, acho que muita gente já conhece muito bem a história deles, Fred Mercury, um dos caras mais respeitados da história do rock, pela sua categoria como compositor, como vocalista, como frontman, eu tenho vários LPs aqui do Queen, porque foi uma banda seminal pra minha história dentro do rock. Primeiro LP que eu comprei na minha vida foi um LP do Queen. Vou mostrar, então, o que eu tenho aqui do Queen, com a ajuda do meu querido Tommy, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Eu tenho os principais ali, tem até o The Game, depois do The Game, eu acho que a banda deu uma decaída, muita gente vai falar, não, mas tem coisas brilhantes, tem também, mas o melhor da banda tá aqui, será que eu vou esmagar o Tommy ou não? Dá uma licencinha pra mim, vai melhor. Discos do Queen, tudo em vinil, hein? Olha lá. Sheer, Hot Attack, terceiro álbum da banda, esse é um Killer Queen, grandes músicas nesse álbum aqui também, é o disco mais pauleira do Queen, né? A Night at the Opera, aqui nós temos Bohemian Rhapsody, o maior sucesso da banda na história, uma aposta ali do Fred Mercury contra tudo e contra todos. Agora sim, o primeiro álbum que eu comprei na minha vida, News of the World. Por quê? We are the champions, we will rock you. Simples. Depois que eu passei a ouvir todas as outras músicas, essa arte eu inacreditava, né? Quando eu vi isso aqui quando era moleque, eu... Falei isso aí que é o rock papai. Olha que legal, meu. Então, o álbum impecável do Queen, isso aqui é a... Sheer, Hot Attack, a música, All Dead, tem aqui Get Down, Make Love, outra música linda. Que álbum do Queen também, 1977, no auge do punk, Freddie Mercury se encontrou ali com o pessoal do Sex Pistols no estúdio, quase saiu na mão com o Sid Vícios. Jazz, outro álbum maravilhoso do Queen, ótima capa também. Mais um Gatefold, aqui sim a banda grandiosa, né? Toda megalomaníaca. Álbum ao vivo do Queen, Live Killers. Apesar de ser um ótimo álbum, não tá entre os meus álbuns ao vivo favoritos. Engraçado, né? Tem umas versões aqui que, sei lá, podiam ser melhor captadas. Mesmo assim, classicão. E o último aqui, The Game. Que álbum bom também, tava ouvindo. Dragon Attack, Play The Game. Crazy Little Thing Call Love, uma música feita na base da diversão. É uma banda que pra sempre estará no meu coração. Mais uma rainha aqui, no caso aqui da Idade da Pedra, Queens of the Stone Age. A banda ali do Josh Holm, que ele fez ali com o pessoal do Caius. Caius é uma banda também muito importante, Desert Rock. John Garcia foi o único que não entrou nessa banda. John Garcia era o vocal do Caius. Recomendo todos os quatro álbuns do Caius. Mas com Queens of the Stone Age, que o Josh virou uma grande estrela do rock. Esse aqui é o segundo álbum que eles lançaram. Chama-se X, né? Ou Rated R. Tá aqui, ó. Gatefold também. Capinha polêmica. O CD é azul. O álbum, o vinil, é vermelho. Aqui tem as melhores músicas pra mim. Eu sei que muita gente gosta do álbum que eles lançaram a seguir. Mas esse aqui pra mim tem, sei lá, The Lost Art of Keeping a Secret, por exemplo. A arte perdida de manter um segredo aqui tem toda a sutileza do Queens of the Stone Age. Que disco, senhores? E meu último álbum com a letra Q, que eu tenho, né? Se quiser mandar aí alguma banda que eu não falei, se quiser me dar de presente, manda que o disco tá caro pra caramba, né? Quiet Riot. Isso aqui é uma maravilha, vai. Metal Health. Primeiro álbum, então, com Carlos Cavazzo. Quem tocava a guitarra nessa banda era o Randy Rhoades. O Randy Rhoades saiu do Quiet Riot e gravou os dois primeiros álbuns. Ele saiu pra tocar com o Ozzy, tá? Depois entrou o Carlos Cavazzo, lançaram esse ótimo álbum que é o Metal Health. Aqui temos, sei lá, Come On Through The Noise, que é um cover do Slade. A voz do Kevin Dubrow, do vocalista da banda, tinha o mesmo timbre do Nod Holder do Slade. Então eles lançaram duas músicas do Slade, fizeram muito sucesso. Aqui tem a faixa título que eu acho ótima, Metal Health. É um ótimo álbum, muito inspirado pra mim. O melhor álbum do Quiet Riot. Vieram ao Brasil em 1985, show histórico. Todo mundo esperando que Rudy Sarzo, esse baixista que tocou com o Ozzy, todo mundo viésse, não veio. Eu fiquei frustrado, mas o show foi muito bom. Infelizmente, Kevin Dubrow, o vocalista, já faleceu. É isso aí, dessa maneira a gente vai ficando por aqui com o Real Fabeto. A próxima letra vai dar muito trabalho, é R. Aí eu vou ter muito mais disco. Não se esqueça, então, nesse programa eu sempre mostro curiosidades que eu tenho na minha coleção de vinil com uma determinada letra. Hoje foi a letra Q. Não esqueça de nos apoiar ali no Apoia-se. Muito importante o teu apoio. Se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tudo de bom, se cuida. Tchau, 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 tchau.